Mas hoje é uma data importante para a portuguesa, porque hoje o Museu Histórico da Portuguesa está completando o seu trigésimo aniversário. No dia 14 de junho de 92, o grande maestro, o grande idealizador do museu, o doutor Eduardo de Campos Rosmaninho, conseguiu realizar o sonho, o seu intento, de fazer com que a portuguesa tivesse o seu museu. E por ali, ao longo desses 30 anos, passaram os colaboradores do museu e com o passamento do seu, do doutor, ou melhor, Eduardo de Campos Rosmaninho, o seu Vital Vieira Curto, foi o grande ícone dessa história histórica da portuguesa no museu. Hoje, o Museu da Portuguesa tem os seus grandes colaboradores, os seus diretores, casos do Alberto Miranda, do seu Manuel Maria, do próprio Sérgio Luiz, o Arthur Cabreira, até porque, infelizmente, o seu Vital está afastado por questões de saúde. E, durante muito tempo, o Museu da Portuguesa era algo meio escondido. E eu me lembrei de uma matéria hoje, de 2009, da Placar, revista Placar, que colocou uma matéria dizendo o seguinte, museu, entre aspas, secreto da portuguesa. E o pessoal da revista Placar, quando foi ao Canindé para procurar o museu, o próprio porteiro do Canindé falou que não sabia que lá dentro tinha museu. Então, eu estou contando uma história até triste por um lado e, por outro, lembrando que hoje o museu é conhecido, hoje o museu é divulgado, hoje o museu é trabalhado, hoje o museu da portuguesa é valorizado, é um museu histórico, não é um depósito de coisas velhas, coisas antigas. E isso se deve a esse pessoal que está trabalhando lá nesse instante, nesse momento da portuguesa de reconstrução. Então, eu quero parabenizar, desde o seu Vital Vieira Curto, que infelizmente está afastado, o seu Manuel Maria, o Alberto Miranda, o Sérgio Luiz, todos aqueles que se propõem a ajudar o museu em termos de colaboração. E hoje o Museu da Portuguesa, graças a Deus, é conhecido, com visitas constantes, de ex-jogadores comparecendo lá para ver a real história da portuguesa, os jovens que são apresentados, os das categorias de base, ou seja, todo mundo começa a ter noção e conhecimento do que realmente foi e é a portuguesa. Então, meus parabéns a todos aqueles que militam nesse Museu da Portuguesa e todos aqueles que colaboraram com, primeiro com o doutor Eduardo de Campos Rosmaninho e depois com o seu Vital Vieira Curto durante esses 30 anos de Museu da Portuguesa. Com certeza, Quintal, me junto a você aqui nesses parabéns, Museu Histórico da Portuguesa, que, aliás, é pioneiro, né? Quando a Portuguesa criou o Museu Histórico, nem se falava disso no futebol, nos clubes de futebol aqui no Brasil, a Portuguesa foi pioneira nisso. E como você falou, por anos e anos foi uma dedicação ali quase que silenciosa, muita gente não conhecia, não sabia da existência, e quantas e quantas direções também passaram sem dar a menor importância, o menor respaldo, e ainda assim essa equipe bravamente ao longo desses anos aí foi mantendo a história da Portuguesa viva. E a gente nesses últimos anos de derrocada falava muito, inclusive aqui, que a verdadeira Portuguesa estava resistindo lá dentro, embaixo ali das arquibancadas do ginásio, dentro do Museu Histórico da Portuguesa. E uma das grandes emoções que eu tive foi, certa vez, ir ao Museu do Futebol, junto com o seu Vital, e lá no Museu do Futebol, lá no Paquembu, o pessoal reconhecendo, parabenizando e falando, olha, não existe nenhum museu de clube aqui no estado de São Paulo que tenha o acervo que a Portuguesa tem, que tenha o arquivo que a Portuguesa tem, museu que ajudou várias e várias vezes, doando material, cedendo material, claro, não doando, cedendo material para exposições no Museu do Futebol, pesquisadores de outros clubes e de modalidades mil que vão lá ao Museu da Portuguesa, porque lá existe um acervo riquíssimo, né? Então a gente tem ali um material riquíssimo e um trabalho muito dedicado, e claro, você citou aí dois grandes nomes, não só do museu, dois grandes nomes da história da Portuguesa, Dr. Eduardo de Campos Osmaninho e seu Vital Vieira Curto, então parabéns a toda a equipe, você já citou todos aí, que são também nossos amigos, e todo mundo que nos assiste e não conhece ainda o museu, tem a oportunidade, ao sábado, às 11 da manhã, ir lá no Museu Histórico e conhecer, porque vale e vale muito a pena, belíssima lembrança, quintal. Tchau.